Eu tenho um mês para preparar uma palestra UAU. Como posso me preparar em tão pouco tempo? Um mês? Então, vou pensar que a sua palestra é dia 1 de agosto. Ô, Ingrid, um mês não é pouco tempo, não. É muito tempo para não falar tema para tempo para... Tá bom? É bastante tempo. Você só precisa do método certo para fazer isso. Então, quando eu ouço essa pergunta, tenho um mês para preparar uma palestra, como posso me preparar em tão pouco tempo? Eu já sei que você não é aluna do Efeito UAU. Ou, se você é aluna, você não está fazendo a formação efeitual. Então, como é que você faz? Você aproveita que dia 15 de julho eu vou abrir as matrículas, faz a sua inscrição, faz o curso que você vai montar a palestra em três horas, igual a Thalita falou para a gente aqui no começo dessa live. Agora, para você já começar nesses 15 dias até eu abrir a matrícula da formação efeitual, porque eu não abro a matrícula todo dia, eu abro uma turma, fecho, trabalho essa turma, e aí assim por diante, tá? E trabalho essa turma por quê? Porque uma vez por mês tem live para tirar todas as dúvidas. Inclusive, você pode participar ao vivo comigo, mandando a sua pergunta por escrito, ou pelo telefone, ou em videoconferência. Eu olho você, a turma olha você, as pessoas interagem, tá bom? Mas, como você tem 15 dias aí, até dia 1º de julho, até dia 15 de julho, eu vou te dar uma dica aqui agora para você preparar a sua palestra. Três dicas. Primeiro, como eu já falei, tenha clareza de qual é o resultado que você quer gerar. Resultado para você, para o público, e para a palestra como um todo. Segundo ponto, tenha clareza de qual é o tema, o coração central, a ideia central da palestra. Três, monte uma conclusão impactante. Quatro, vou aumentar. Quatro, faça uma introdução que cative todas as pessoas, quebre as barreiras e gere muita conexão. E então, cinco, você organiza suas ideias de forma envolvente. Tá aí para você. Agora, como é que faz passo 1, 2, 3, 4, 5 e outros passos mais? Aí é só na formação, que é o conteúdo premium, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.